Olá galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos indo lá no Taquarau, na Lagoa do Taquarau para fazer um vlog lá para vocês. Tem um vídeo aí no meu canal que eu fiz um tour, bem no comecinho do meu canal, mas como eu tenho novos, né, novas pessoas no meu canal, né, então eu vou gravar um pouquinho lá para vocês, tá bom? Eu estou aqui com o Caio, com o meu esposo que está dirigindo. Oi pessoal. Então pessoal, aí vocês vão acompanhando tudinho, já deixam aquele super like, né Caio? É, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Isso mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho. Então bora gente, fazer um vlog no Parque Taquarau de Campinas. Então gente, aqui ó, o pessoal, eles saem aqui fora para caminhar também, né, eles fazem caminhada. Nossa gente, lá dentro, olha como tá esse lá, a Lagoa do Taquarau, tá bem bonito, tá bem verdinho. O pessoal anda de bicicleta, corre, faz exercícios, olha que lindo gente. Lembrando que a entrada dentro do Taquarau é gratuito, tá bom gente? Algumas coisas no final de semana, não sei se na semana tem, tem Mário, na semana? Na semana não tem, é o pedalinho, né, o bondinho, só no final de semana, aí é paga a parte, mas é um valor bem simbólico, bem baratinho, né, que dá para vir com a família. Essa volta aqui tem quantos quilômetros, Mário? A volta na Taquarau, tem ideia? Uns 10 quilômetros? Cinco quilômetros? Então gente, a volta aqui pela rua tem aproximadamente cinco quilômetros, para vocês terem a ideia da distância, né, que tem o Taquarau. Ali também tem umas pistas de skate, né, tem as quadras também para jogar basquete, bolo, ali gente, olha, ali tem as quadras, né, a gente passou lá por cima agora, a gente está voltando, eu dei, o meu esposo está dando a volta para vocês terem a noção do tamanho que é Taquarau por fora, né, ó, ali tem quadras, né, a pista de skate, tem para jogar futebol, é, basquete, vôlei, ó, tudo isso faz parte do Taquarau. Esse negócio está dando a volta junto com a gente, ó, essa perua. Aqui, gente, tem bastante lanchonetes, né, tem a barraquinha do caldo com pastéis, né, tem lanches, tem de tudo aqui. Nossa, gente, é uma delícia aqui, ó, olha que a parte de dentro já, ó, nós estamos lá na lateral, né, do Taquarau, né, estamos aqui passeando, nós vamos lá para a entrada. Então, é uns 500 metros, né, para chegar na entrada, deixamos o carro lá para trás. Ai, que bonitinho, igual o Paçoca. O Caio, o Luiz, está a minha esposa ali, ó, todo mundo de máscara. Vou colocar a máscara porque agora começa, né, a entrar no meio do pessoal, né, gente. Então, vamos nos prevenir. Olha, gente, o bondinho. O pessoal pode... Aí, ó, hoje é dia do pessoal andar de bondinho aqui, ó. Se eu não me enganar, é 5 reais para andar no bondinho. Não sei se aumentou, vou dar uma verificada lá dentro. Gente, ali também tem academia, ó, a ar livre, ó. É, também só que está interditado, né, devido à pandemia, mas, ó. Aqui, gente, é uma das entradas principais também. Vou mostrar para vocês. Tem bastante lanchonete, tem o famoso pastelzinho com cana, né, caldo de cana. Algumas barraquinhas. Vamos lá. Eu pensei que fosse o bonde andando. Gente, toda vez que eu vejo essa plantinha aqui, me dá vontade de pegar uma mudinha dela. Tão linda, olha. Então, e o horário pra poder ir no pedalinho, eu acho que é até 5 horas. No caso, já, ó, já deu o horário. Já cheguei bem no finalzinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, resolvemos andar de pedalinho, né, pra mostrar pra vocês lá dentro. E aí, Caio, você tá animado pra andar? Qual que a gente vai andar? No barco. No barco, gente. A gente vai andar no barco. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí eu já aproveito e vejo o valor. Já mostro pra vocês também, tá bom? Pra quem tem dúvida. Hashtag chateado, gente. E não aceita cartão também, tá bom? A gente já fechou, é 5 horas, porque a gente já chegou bem no finalzinho. Mas uma outra oportunidade eu mostro pra vocês. Deixa eu lá ver o valor pra mostrar pra vocês. Pera lá. Gente, é 5 reais, tá bom? Pra andar no pedalinho. Só que fecha 5 horas, tá bom? Fechou 5 horas, não dá pra andar mais. Agora a gente vai ficar só olhando. Então, gente, aqui também. Vem cá, Caio. Vamos lá, que o Caio vai pesar. Pra gente ver quantos quilinhos o Caio tá, né, Caio? Aqui tem uma balança. Vou mostrar pra vocês, ó. Pode pesar. Pode ir lá, Caio. Vamos ver quantos quilos o Caio tá. Gente, quantos quilos? Fica aí no meio, Caio, pelo amor de Deus, gente. 31 e 350 quilos que ele engordou nessa quarentena. Ele tava com... Gente, na quarentena ele tava com 19 quilos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que uma formagem eu vou mostrar pra vocês a caravela. Ainda continua fechada. Ainda continua fechada, né? E onde os pessoal ficam ali pra poder tirar foto, que dá pra pegar, né, o lago todinho ali atrás. E tão bonitas as fotos aqui, gente. Ficam lindas as fotos. Vê o quê? Vem tirar uma fotinha. Vem tirar uma foto? Vamos ali no cantinho, ó. Olha a caravela, gente. Pra vocês terem noção do tamanho que é. Lá dentro é muito legal também, né, Caio? Olha que linda imagem, gente. Lá onde que tá aqueles patinhos, hein? É o rumo da entrada, né? Pra vocês terem noção de que nós já estamos. E dá pra... Aqui por dentro você dá a volta tudinho, aqui, ó. Ô, Mário. Vem aqui pra gente tirar foto. Então, gente, a gente andou um pouquinho aqui dentro, né? Só pra mostrar pra vocês que tem dúvidas, né? É bom vocês chegarem antes das 5 horas. Bem antes, né? Depois do almoço. Venha passear dentre as 10 até depois, né? Até umas 3 horas da tarde, 4 horas. Porque aí dá tempo de você ir no pedalinho. Dá tempo de você andar no bondinho também. Porque ia ter 5 horas, né? E tem um pedalinho bom. E é isso, galera. Vamos aí andando aí pra vocês ir vendo um pouquinho a gente voltando pra trás. E aí E aí O que é bom? O que é bom?